Oi, meu nome é Ramon e eu ia começar a gravar aqui um episódio de um detonado, na verdade eu tava jogando Death Stranding e ia começar a gravar aqui o episódio de um novo detonado que eu vou trazer aqui em breve pro canal. E nesse momento assim eu tive uma epifania, mas porque eu tava, ao mesmo tempo que eu comecei a trocar aqui, eu fui mexer ali no meu vídeo ali no notebook e um vídeo que acabou renderizando, eu fui abrir pra poder dar uma conferida e vi que a qualidade dele tava muito boa, que inclusive é um desse episódio, desse detonado que eu vou gravar logo aqui mais. E mediante isso eu tava olhando o meu canal, olhando os vídeos mais antigos do detonado de Dante Inferno e de Mon Souls, que são jogos de PS3 que não foram remasterizados pros consoles da nova geração. Então, o título que tá aí é relacionado ao que eu vou dizer nesse vídeo, mas isso não tem nada a ver com o fim do Playstation 3, porque a Sony já matou o Playstation 3, né? O Playstation 3 ainda tinha um furor de vida, enquanto ainda tinha a Plus e tinha as promoções, depois que a Sony acabou com isso no console, ele morreu de vez. Ele ainda respirava com aparelhos, mas agora o Playstation 3 morreu de vez. Mas o fim do Playstation 3, a morte do Playstation 3, tá relacionado aqui no canal, porque observando a qualidade dos vídeos que eu tô produzindo ultimamente, eu prestei atenção que os vídeos de PS3, sabe? Dos detonados da gameplay de PS3, não tão com a qualidade boa. E assim, não é nem por causa da má edição, ou sei lá, é muito pela aparelhagem que eu não tenho, né? Porque a que eu tenho aqui, deixa eu, tá até aqui do meu lado, essa aqui que é conhecida de bastante gente, é a Easy Cap, né? E essa placa de captura, ela tá até amarrada aqui com umas outras parafernálias aqui, que dá pra fazer uma conversão direta pra HD. E essa Easy Cap, ela captura em 480p, e beleza, captura em 480p. Na capa lá, que quando você pega, tem escrito que captura em HD, mas na captura em HD, peste nenhuma. Aí captura em 480p, mas só que assim, esse vídeo eu levava pro Sony Vegas, editava, usava o contraste, diminuía o brightness, usava o color correction, mas ainda assim, o vídeo ainda ficava um pouco escuro, ficava um pouco, sabe? Não ficava legal a imagem, mas esses vídeos que estão aí, do Dante do Inferno e de Mon Souza, que foram gravados com essa... foram capturados com essa Easy Cap, vocês vão vê-lo com uma qualidade um pouco reduzida, porém, cara, sem a edição, eles são muito piores, eles ficam muito piores. Então, eu fiz o melhor do que podia, teve até gente, bastante gente, assim, levando em consideração as visualizações e quantas pessoas têm inscritas aqui. até assistiram, assim, você pode encontrar esses vídeos com muita qualidade, com melhor qualidade, mas aí, então, eu agradeço a vocês que assistiram e deixaram like lá também, eu agradeço, muito obrigado. Realmente me deu muito trabalho de fazer esses vídeos, mas não importa o trabalho que o editor tem na hora de fazer esses vídeos, de montar e fazer esses vídeos, porque se o produto final, ele não fica muito legal, não fica bom para ser consumido, então, de nada adianta ter todo o trabalho, tá? Então, não adianta ter todo o trabalho, não adianta reclamar de um feedback que não está tendo, e é por causa disso que eu resolvi encerrar as gameplays, os detonados de PS3, tinha muito mais detonados que eu queria trazer, eu não sei se vocês já ouviram falar de Dark Sector, que é um grande jogo, triple A, na época do PS3, tem a trilogia Lost Planet, que eu gostaria de trazer também, jogos que não foram remasterizados para essa geração, e são excelentíssimos jogos da geração passada, mas se eu não melhorar a minha aparelhagem, vou ter que ter dinheiro para poder comprar, se eu não puder comprar um aparelhagem melhor, então, eu prefiro não trazer esses detonados, eu vou focar muito mais no PS4, em jogos de PC, que eu posso trazer com a qualidade melhor, mas, de qualquer forma, muito obrigado aí para vocês que se inscreveram, que assistiram esses meus vídeos, e realmente, novamente falando, eu tive muito trabalho para poder fazer eles, mas não significa nada, se você não puder trazer com a qualidade boa, né? Então, eu decidi encerrar, né? Essa Easy Cap aqui, eu vou até guardar ali na minha gaveta, não vou nem mais usar esse aparelho, enquanto, sei lá, não vou usar mais, sabe? Eu vou usar mesmo a captura do PS4, no PC, na verdade, tem alguns programas que você pode fazer uma captura com a qualidade bastante elevada da tela dos jogos, então, eu vou focar somente nisso aí, porque, além desses vídeos que eu vou gravar, né? Da captura dos jogos que eu vou gravar, daqui por diante, além de não me dar muito trabalho para poder editar no Sony Vegas, eles também vão estar com a qualidade absurda, jogos que eu posso estar trazendo aí com a qualidade de 1080p, né? Então, Full HD, então, eu vou preferir focar mais nesses jogos, né? E deixar o de PS3 para lá, ou qualquer outro console mais antigo, de nostálgico que eu poderia fazer. Na verdade, tem até um detonado que eu vou trazer em breve, que eu já tinha gravado com essa Easy Cap mesmo. Eu vou até melhorar ele um pouquinho, ver o que eu posso fazer. Ele já está todo gravado, é de um jogo nostálgico do PlayStation 1, eu não vou dizer aqui nesse vídeo, surpresa. E eu vou postar ele aqui, porque ele já está finalizado, né? O detonado inteiro já está finalizado. Eu só vou editar ele mesmo, vou melhorar, ver se ficou legal, tanto na pós-edição, a visualização para ser assistido. E então eu posto ele aqui no canal. Mas, gente, muito obrigado mesmo pela ajuda que vocês estão dando. Se você está assistindo esse vídeo e não for inscrito, se inscreva, deixe like nesse vídeo aí. E fiquem atentos aos próximos vídeos que serão lançados. Muito obrigado, gente. E... Ai, caiu o negócio aqui. Valeu.